E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ká e hoje trago o Ritual para o Namorado Imaginário Criado pela senhora fã, link no canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo E o máximo nenhum pra você não perder mais nenhum vídeo E ah, se você gosta de gacha e quer continuar trazendo, é muito importante só Pra deixar aquele likezão maroto aqui embaixo e também assistir na historinha até o final Vou deixar esse personagem bem aqui e se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração No seu comentário, mas agora sem mais relações, vamos contar até 3 e começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Uh, meu Deus, sério, nessa TV não tem nada de interessante E aí, meus amigos, espero que vocês yourselvesAb Authentário Uh, meu Deus, sério... E aí, meus amy velho, então, eu estou te perguntando, até 3 e se você podia Mais ever Questionary E aí, meus G тор протa mäna, o meu ba, aagua éminha pet закar Eu sempre destruí o dinheiro lá no trânsito шая o senhora, ainda seja E aí, comenta aqui embaixo, faça GLS, até thesis E aí, ó, chamado E aí, comenta aqui no trânsito E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto